Ei moça, tu tem certeza que a minha deu as cadeiras para baixo? O moralão está fazendo o serviço ali para baixo? Não está agonhinha? Põe lá nas duas cadeiras mesmo! Mulher não sopa isso! Não, Laila! Sai! Filho do céu! Olha, não faz isso tudo! Não, mulher! Ela deu as cadeiras para nós! Põe aqui, olha! O que que ela está fazendo? Mulher não foi nisso com as cadeiras! Ela disse! Não, mulher! Filho do céu! Não faz isso! Não, Laila! Filho do céu! Põe lá! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não vai sentar. Sentar assim! Senta assim! Senta na cadeira direita! É! Não tem problema! Não... Não é assim não, Laila! Tu tem que sentar direito para as cadeiras em cima da mesa! Não, mulher! Ela está falando para essa mina mais não! Eu não vejo o garçom! Olha o que que ela está fazendo! Laila! Sai de cima da mesa, Laila! Vida o filho do céu! Sai, Laila! Vida! Meu Deus! Não vai não, Laila! Não, não vejo mais não, mulher! Eu não venho contigo mais não Quando a gente quer te pagar isso A merda das cadeiras Isso é aqui mulher Não vai não Fica aqui Eu não venho mais não Fica aí